Quem já não viveu uma crise Pra que, se a gente não aguenta mais, não vê Que os anjos tão pedindo paz, pra que Se a nossa cena é se amar demais Pra que, se a gente não aguenta mais Que os anjos tão pedindo paz, meu bem Devolve o bem que só você me faz Joga a toalha, esquece que passou, passou Nada se apara, esse amor que Deus jogou Joga a toalha, corre pra pagar o meu Calor, 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 calor Joga a toalha, esquece que passou, passou Nada se apara, esse amor que Deus jogou Joga a toalha, corre pra pagar o meu calor Quem já não viveu uma crise, discutindo a relação Uma noite de DR não é mole não Tô dormindo no sofá, propagando esse mico Dela só fazendo charme, não desmancha o pico Pra que, se a gente não aguenta mais, não vê Que os anjos tão pedindo paz, pra que Se a nossa cena é se amar demais Pra que, se a gente não aguenta mais Que os anjos tão pedindo paz, meu bem Devolve o bem que só você me faz Joga a toalha, esquece que passou, passou Nada se apara, esse amor que Deus jogou Joga a toalha, corre pra pagar o meu Calor, 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 calor Joga a toalha, esquece que passou, passou Nada se apara, esse amor que Deus jogou Já joga a toalha, corre pra pagar o meu Com o calor, com o prazer Quem já não viveu uma crise?